A gente não vê nada, a gente acha que ela está com o dente limpo, né? E ela também pensava, ó, tô com o meu dente limpo, tô cuidando bem. Então, aí que a gente passa aquilo que eu te falei, aquele revelador de placa pra gente descobrir onde é que as bandidinhas estão escondidas, né? A gente consegue, passando um revelador de placa bacteriana, a gente vê que esse dente que parecia que estava limpo, na realidade, ele tem placa bacteriana que é a causadora das doenças, de como cárie, doença na gengiva, ela está nesses locais aqui onde ela tinha dificuldade de limpar. Então, isso que é importante, a gente mostrar pro paciente no espelho, olha, fulano, você tem que escovar melhor nessa região, nessa região. É um tratamento individual. Então, através de um aparelhinho que joga um jato de água com bicarbonato, é feita a limpeza desses dentes. Depois de fazer essa limpeza, a gente ainda faz uma aplicação de flúor pra fortalecer esses dentes. E o mais importante disso são dados instruções de como que vai cuidar em casa. Não adianta também a gente ir no dentista uma vez a cada quatro ou seis meses, fazer uma bela de uma limpeza, e depois chegar em casa não sabe passar o fio dental, não sabe como escovar. Hoje em dia existem inúmeras marcas de escova de dente, de creme dental, e a gente tem que ficar um pouco atento no que é propaganda dessas marcas ou o que a gente precisa, né? Então, com determinadas técnicas pra escovar, não adianta eu dar uma Ferrari pra quem não sabe dirigir. Então, a gente tem que ensinar o paciente a como cuidar e conservar, sejam os seus dentes naturais, sejam os dentes artificiais. Agora, os implantes, os implantes com certeza também revolucionam a estética. Agora, os implantes também tem que ter uma manutenção. Com certeza, né? Foi aquilo que eu disse, se aquilo que Deus fez dá problema, se a gente não cuida adequadamente, com certeza um implante, a pessoa se não souber cuidar, ela vai ter problema a longo prazo com isso. Por isso que o interessante é fazer uma manutenção periódica, né? Além de fazer o tratamento, de fazer uma reabilitação da mordida, porque as pessoas, Tadeu, acham que a gente só usa os dentes nas refeições. Isso tá completamente errado, né? Até se a gente fosse ver os nossos antepassados, que comiam raízes cruas e brotos, assim, eles desgastavam mais os dentes. Mas a nossa alimentação moderna, baseada em arroz cozido, batata cozida, né? A gente não vai gastar os nossos dentes comendo. Não é na função, ou seja, na função seria a mastigação que a gente tem problemas com os dentes. É na parafunção. A gente usa muito mais os nossos dentes quando a gente dorme, rangendo eles pra um lado, quando a gente tem um dia tenso, um dia muito, assim, conturbado, de noite ranja os dentes. Então, o que que acontece? Se a pessoa tem a falta de um ou mais dentes, os outros começam a mudar de posição. Por isso que é interessante também a gente fazer um tratamento, ver o paciente como um todo, né? Não adianta eu, porque eu sou especialista em implante, às vezes o paciente me procura, tem dente fora da posição, ou existe alguma lesão dentro do osso. Então, por isso, nós temos que fazer um tratamento em partes pro paciente. Um especialista na área de ortodontia vai cuidar da posição dos dentes. Um especialista na parte de endodontia, que é o que trata o canal dos dentes, vai ver se não tem nenhuma infecção. E a gente, assim, consegue dar um atendimento geral ao paciente, né? Dentro de cada especialidade, atendendo da melhor maneira possível. O novo dente ou a nova prótese, a durabilidade dela é infinita? Não, é isso que a gente pode... Eu seria muito irresponsável se eu viesse dizer aqui que vocês fazendo uma prótese sobre implante vai durar pra sempre, tá? Existem estudos que comprovam que próteses sobre implante que estão sendo usadas há quase 40 anos, mais de 70% ainda estão funcionando, tá? Eu posso te dar um exemplo, assim, fugindo um pouco da área que eu costumo falar pros meus pacientes. Vamos imaginar que a gente vai comprar um carro. Eu pego um carrinho popular de 15 mil reais e você compra um carro top de linha de 200 mil reais. E a gente combina de se encontrar daqui há 10 anos. Só que o meu carrinho de 15 mil eu sempre levo na oficina, eu faço geometria, balanceamento, troco óleo, cuido dele direitinho. E o seu carro de 200 mil, você coloca a gasolina e anda. O que é que vai acontecer daqui há 10 anos? Não importa que ele custou 10 vezes mais do que o meu, o meu vai estar melhor, vai estar mais inteiro. Então, assim, ó, por melhor que sejam as próteses, hoje em dia, as técnicas utilizadas, a gente tem que insistir pro paciente fazer aquele cuidado periódico, né? Porque senão a gente vai estar dizendo que é melhor do que a natureza, né? Não, os teus dentes você perdeu, mas o dente que eu vou fazer vai durar pro resto da vida. Dura pro resto da vida se você souber cuidar, né? Agora tá chegando agora uma pergunta que muitos cirurgiões já estiveram conosco e não souberam dar uma explicação exata. Não existe hoje um tratamento para eliminar os tártaros? Existe. O tártaro, ele nada mais é do que a placa bacteriana que ela já calcificou. É aquela pessoa que ela não consegue escovar os dentes da maneira adequada, ela não consegue remover essa placa da maneira adequada e com o passar dos anos, o cálcio que existe na nossa saliva vai calcificando essa placa. Então ela começa a acumular, especificamente em algumas áreas da boca, ela começa a acumular e ela começa a se solidificar, que é o chamado tártaro. É importante saber que existem dois tipos de tártaro. Existe o tártaro supra-gengival, aquele que a gente enxerga, que fica por cima da gengiva, e existe um tártaro sub-gengival, que ele é mais comum naquela pessoa que tem o problema periodontal. E daí implica-se fatores genéticos. Por que tem pessoas que não cuidam direito dos dentes e tem os dentes bons e tem pessoas que cuidam mais e tem problema? Aí entra a influência, o fator hereditário também. Mas assim, para a gente eliminar o tártaro, basta fazer uma escovação adequada utilizando a escova mais ideal para determinado caso, utilizando um creme dental adequado, passando fio dental, que daí não vai ter tártaro. A pessoa que conseguir controlar a placa bacteriana não vai ter tártaro. E isso é difícil, porque é igual a gente aprender a dirigir, a gente pode até saber na teoria, mas tem que praticar. Não é indo no dentista uma ou duas vezes fazendo uma limpeza que você vai conseguir controlar isso. Agora, quem não pode fazer o implante? Existem outras alternativas. A falta de dentes, ela pode ser corrigida através de vários tipos de prótese. Pode ser uma prótese removível, como aquelas próteses parciais removíveis que a pessoa tira e coloca. Pode ser uma prótese fixa, onde a pessoa desgasta dois dentes naturais do lado e faz um pôntico, que é a ponte fixa que fala. E pode ser através do implante também. Então, o que acontece? O cirurgião dentista, ele tem a obrigação de adequar o seu tratamento ao paciente. E não ao contrário. Não é o paciente que tem que se adequar ao dentista. Ou seja, eu vou lá no teu consultório e vou fazer só implante. Não é isso. Eu faço reabilitação oral hoje em dia com prótese removível, com prótese fixa e com implante. O implante é o tratamento mais moderno que tem, porque ele também impede a reabsorção óssea. O que é isso? Quando a gente perde o dente, a gente perde o osso também. O osso que segura esse dente, ele começa a se reabsorver. Até que pessoas que perderam os dentes muito cedo, eles, para conseguirem colocar implante, têm que fazer um enxerto ósseo. Existem muitos trabalhos demonstrando que, às vezes, a pessoa tem que tirar o osso de algum lugar, enxertar na boca, para depois conseguir fazer o implante. E daí já é um tratamento que tem um custo mais alto, o tempo é maior. Então, por isso que, quando a pessoa perde um elemento dental, ela tem que procurar um cirurgião dentista, de preferência o mais rápido possível, para tentar recolocar esse dente. Mas não precisa ser necessariamente com o implante. O implante é a melhor alternativa que nós temos hoje em dia. Pena que ela não está acessível a todas as camadas sociais da população. Está chegando uma outra pergunta aí. Para a gente finalizar aqui a participação do Dr. Rodrigo Castilhos de Córdova, especialista em implante dentista, as pessoas que têm prótese, prótese, não prótese, fixa, não prótese fixa. Seria recomendável que elas dormissem sem a prótese ou com a prótese? É, então, isso é uma coisa controversa. Durante, quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que ele dizia assim, a prótese tem que ser removida para dormir. Você não dorme de sapato, você não vai dormir de dentadura, né? Mas, assim, 99% dos pacientes que eu conheço, eles não tiram. Até porque, às vezes, ficam constrangidos por causa dos seus cônjuges, porque justamente quando a gente dorme, como eu expliquei antes, que a gente aperta mais os dentes, que a gente range e acaba machucando mais com a prótese. Mas, assim, uma pessoa, às vezes, está casada, né? Ou está dormindo com a namorada, sei lá, não vai tirar a prótese, assim, vai se sentir mal por isso, né? E a maioria dos pacientes se habituam com essa prótese e dormem com ela sem maiores problemas. A gente até recomenda que se durma sem, mas isso na prática não acontece. A recomendação, então, é que se durma sem a prótese, né? É, seria a recomendação até para quê? Para diminuir a reabsorção óssea. Porque o que acontece? Quando a gente usa uma dentadura e a gente mastiga, aperta muito forte em cima dela, ela vai reabsorver cada vez mais o osso que sustenta ela. Então, uma pessoa, depois de 3, 4, 5 anos usando essa prótese, ela vai começar a ficar solta, vai começar a ficar frouxa, porque aquele osso que estava sustentando ela foi sendo perdido. Então, por isso que recomenda-se dormir sem ela.